A Black Friday está chegando, todo mundo correndo atrás das promoções, só que por trás de grandes ofertas, muita gente tem reclamado de Black Fraudes. A gente conversou com a publicitária Cerise Ferrari e ela vai falar sobre o assunto. E aí, Cerise, como é que surgiu essa mudança de Black Friday para a Black Fraude? Oi, Vanessa. Então, primeiro a gente precisa entender o que é a Black Friday. É uma cultura americana de promoção, ou seja, de ofertas, de grandes ofertas de desconto. Tradicionalmente ocorre num dia após o feriado de ação de graças lá nos Estados Unidos. E é um pré-natal, compras de final de ano. Então, isso dá uma oxigenada no mercado e foi no período que se vivenciava uma grande crise lá nos Estados Unidos. Black Friday é uma coisa muito recente, principalmente para o brasileiro. Porque a gente tem, acho que o oitavo ano que foi adotado pelo comércio, pelo varejo, esse dia. E aí, eu costumo dizer até em sala de aula que o brasileiro não sabe muito importar essas culturas. E aí, lá em 2014, foi quando teve o ápice das reclamações. O site Reclame Aqui deu, foi recorde de reclamações, porque costumou-se dizer que as pessoas compraram tudo pelo dobro da metade do preço. E aí, ficou conhecido como Black Friday, Fraude. O que é que acontece é que as pessoas estão mais atentas a isso e a coisa está mudando. Você percebe que essa mudança aconteceu a partir de quando? De que ano, mais ou menos? No ano seguinte, é 2014. Ou seja, 2015, 2016, já houve uma redução muito grande do número de reclamações. Ou seja, o comércio, os varejistas, eles estão entendendo que o povo não é bobo. O consumidor, ele não é bobo. Ele pesquisa, ele sabe o que quer, ele sabe o preço que estava antes da promoção. Então, não adianta enganar. Eu falo sempre isso, tem que ser verdadeiro. Se é para dar um mega desconto, que dê um mega desconto. É aquele dia único e exclusivamente. É uma queima de estoque, tem que fazer. Mas não dá para você enganar as pessoas. E um dado curioso é que na Black Friday, na semana da Black Friday ou até no mês, o consumo de eletrônicos é até superior ao do Natal. Ou seja, quem consome eletrônicos são pessoas que pesquisam. Ninguém gasta num smartphone, num notebook, um valor que não tenha sido pesquisado, não tenha sido consultado. E a dica é sempre essa. É sempre estar olhando, sempre estar perguntando para quem é, quem entende, quem já comprou, consultando. Venda-se aquele site ou aquela loja. Ela tem credibilidade, ela tem já um histórico de vendas legal para poder não cair em pegadinha. Muitos consumidores atentos, eles comentam que a Black Friday, ela começa dois meses antes, porque o preço vai subindo. E aí, quando chega no dia da Black Friday, o valor, ele fica no preço original de dois meses atrás. Seria uma dificuldade para quem fiscaliza, para quem está atento mesmo como consumidor? É, eu costumo dizer que quem vai comprar o eletrônico, ele está até mais tempo procurando. Então, nesse caso, não se aplica esse problema. É claro que a gente é movido a impulso. O consumidor, ele é movido a impulso e ele tende a efetuar uma compra, às vezes, num calor da emoção. Mas não, dependendo do valor que você vai gastar, né? Quanto mais caro bem, mais pesquisa se faz. Muito supermercado, principalmente, eles colocam algumas pessoas que colocam lá um cara com microfone, alguns televisores assim, e ele começa, agora vai ser a televisão, diz ela a marca, por dois mil reais. E aí, todo mundo se joga para comprar. Com certeza, eu acho que 90% das pessoas que se jogaram para comprar aqueles televisores, eles não pensavam. Não estavam precisando de televisão. E a televisão. Então, assim, o impulso ainda é muito forte. Isso é bem representativo na questão da faixa etária. Quanto mais jovem, mais se tem o tempo e a paciência para se fazer uma pesquisa. A facilidade de você pegar um telefone, um smartphone e pesquisar na internet os preços reais daquele produto. Quanto mais maduro for o consumidor e quanto mais a classe social dele for menos favorecida, então mais ele vai se envolver por essas questões, por essas táticas do mercado, quando se vai fazer uma mega oferta, uma liquidação. E aqui em Alagoas, como é que se aplica a Black Friday? Eles têm reproduzido esses tipos de estratégias? Como é que está a situação? Então, eu acho que a gente ainda está engateando muito. Mas eu sou uma otimista, então eu vejo que está vindo a evolução. Porém, o que é que acontece em Alagoas? A gente vai nos shoppings e vê que tem loja que vive em promoção. Tudo com 50%, tudo com 70%. Eu sempre falo, promoção vem do verbo promover. Você deixar em evidência. Não significa que você vai queimar o preço daquele produto. Então, o que acontece muito aqui é isso. Que a gente acaba chamando de promoção, oferta de preço. E as lojas acham que só vendem se tiver com essa oferta. Desconfiem daquele produto que passa o ano todo em oferta. Então, isso não significa que ele está com o preço diferenciado. Se ele passa o ano todo com o mesmo preço, é porque é o preço dele. É isso que delimita uma promoção de vendas. Ele precisa ter um tempo. Ele tem que começar, tem prazo para começar e prazo para terminar. Senão, ele não tem apelo de venda. Você acaba virando paisagem e você vem ali naquela loja sempre em desconto. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada.